Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre a skin do Wolverine. Bom, vale lembrar vocês que nessa quinta-feira vai começar a sexta semana dessa temporada e vai ser liberado, então, o sexto desafio do Wolverine, que ele já foi vazado, como dá pra ver na tela. Vai ser para você eliminar o próprio Wolverine, que foi o chefe colocado no mapa na semana passada, que você encontra lá no Bosque Churoso. Então, assim que esse desafio for liberado na quinta-feira de manhã, você pode completar ele rapidamente, em apenas uma partida, e a recompensa desse desafio é a própria skin do Wolverine. Então, finalmente, daqui dois dias, a skin do Wolverine vai ser oficialmente liberada dentro do Fortnite, ok? Então, é um aviso, caso vocês tenham esquecido, daqui dois dias a skin do Wolverine vai ser liberada, né, o desafio dele vai ser liberado, e pra você conseguir skin, é só você completar o desafio, né, muito simples. Então, tá aí um aviso bem importante pra vocês, que nessa quinta-feira, o Wolverine já vai ser liberado oficialmente dentro do jogo. E olhem só, aproveitando aqui esse assunto, né, de personagens da Marvel, uma parada muito interessante é sobre skins do Fortnite dentro dos quadrinhos da Marvel. Bom, todo mundo sabe, né, que essa temporada tem toda a temática da Marvel, muitos personagens da Marvel, né, foram lançados dentro do jogo sendo skins, e agora, né, estão fazendo parte da história do Fortnite Battle Royale também. E se eu falar pra vocês que os personagens do Fortnite podem fazer parte aí dos quadrinhos da Marvel, isso mesmo, olhem só o que fala nessa notícia aqui. Crossover entre Marvel e Fortnite invade os games e também os quadrinhos. Bom, eu não vou ler a parte dos games aqui pra vocês, né, porque fala basicamente aí dos personagens da Marvel dentro do Fortnite, mas a parte do Fortnite nos quadrinhos eu acho bem interessante. Diz o seguinte aqui, Fortnite nos quadrinhos. Ao longo do mês, a Marvel Comics já vinha trazendo algumas páginas surpresa enigmáticas em determinadas edições. Na primeira semana de setembro, por exemplo, vimos em Wolverine 5 que Logan aparentemente ter deixado o universo Marvel por meio da luz de arco-íris e retornou todo cheio de cicatrizes enquanto xingava. Para promover esse encontro também nos quadrinhos, não há assim um grande evento ou uma revista dedicada para o crossover, mas as capas de diversos títulos trarão variantes que fazem referência ao hit da Epic Games, claro, né, o Fortnite. São 13 opções que serão distribuídas ao longo de setembro, outubro e novembro nos Estados Unidos. Então tá aí na tela todas as edições dos quadrinhos da Marvel que vão receber variantes, né, de capas diferentes que vai mostrar algumas skins do Fortnite. E eles colocaram, né, como exemplo, como dá pra ver na tela, a edição 37 dos Vingadores que vai ser distribuída no dia 14 de outubro, essa variante da capa que mostra algumas skins do Fortnite. E eu, sinceramente, achei um negócio muito legal. Dá pra ver que lá em cima, perto aí do ônibus de batalha, tem a skin da Especialista em Brilhos. Logo embaixo, né, tem a Renegada Flamejante. Perto do Thor tem a Oblivion, tem a Transcendental também. Lá no canto direito, né, tem o Atemporal. Lá embaixo, né, tem o Peixoto também bem escondidinho, tá ligado? Então tá aí uma notícia que eu achei bem bacana comentar com vocês. Só que um detalhe muito interessante, né, como acabei de ler, as skins do Fortnite não vão, digamos que, fazer parte da história dos quadrinhos da Marvel, tá? Tipo assim, os personagens da Marvel chegaram na história do Fortnite nessa temporada e sim, estão fazendo parte da história do jogo. Mas os personagens do Fortnite não vão fazer parte da história da Marvel, tá? Elas só vão aparecer, né, em capas aí de certas edições, como acabei de falar. Então, né, por conta dessa parceria de Epic Games com a Marvel, mesmo assim, achei uma parada bem bacana. E falando agora sobre essa imagem, né, que eles colocaram nessa matéria, um detalhe que eu acho bem bacana comentar com vocês é sobre os personagens da Marvel que aparecem nessa capa aqui. Tipo assim, muitos deles já foram lançados no Fortnite. Dá pra ver ali na frente o Thor, tem a Tempestade também, né, o Wolverine. Lá em cima tem o Surfista Prateado, o Homem de Ferro, o Groot. Mas tem outros personagens da Marvel que não foram lançados no jogo. E quem sabe, né, por conta dessa capa personalizada que vai ser distribuída no próximo mês, eles estão indicando pra gente, né, outros personagens da Marvel que podem ser lançados dentro do Fortnite. Porque ali em cima, perto do Homem de Ferro, tem o Pantera Negra. Como eu já comentei com vocês, possivelmente ele vai ser lançado no jogo. Lá perto do ônibus de batalha não dá pra ver muito bem, mas eu acho, né, que é a Capitã Marvel. Ali embaixo, no canto esquerdo, tem também o Motoqueiro Fantasma. Então tá aí, né, outros personagens da Marvel que podem aparecer no futuro do Fortnite nessa temporada. Por enquanto, claro, nada confirmado, mesmo assim, achei um detalhe bem bacana pra comentar com vocês também. E só pra encerrar aqui esse assunto da Marvel e tudo mais, eu quero falar sobre os dois modos por tempo limitado que estão disponíveis no momento. Olhem só, no modo Esquadrão está disponível o modo Confronto da Marvel e no modo Duplas, o modo Knockout da Marvel. Então, se você gosta bastante desses dois modos, aproveite enquanto você pode, enquanto eles estão disponíveis aí no Fortnite. E, rapaziada, agora mudando de assunto, eu quero falar sobre uma nova arma que aparentemente está sendo desenvolvida pela Epic Games, que pode ser lançada no futuro do jogo. Olhem só, de acordo com o Leaker Mangui, acho que é assim que se fala, a Epic Games está desenvolvendo uma arma que é uma mistura de minigun com lançador de granadas. Exatamente. Tipo assim, a imagem dessa arma não foi oficialmente vazada, mas foi vazada uma textura dela, como dá pra ver na tela, que é uma parte da minigun, tá ligado? E também já foi vazado algumas estatísticas dessa arma, que eu vou ler aqui agora para vocês. Eu sublinhei em vermelho alguns detalhes mais importantes. O Fahrenheit da arma, 0.65, o dano 67, dano ao ambiente, né, o mapa do jogo, 131, tempo de recarga, praticamente 3 segundos, e tamanho do pente, apenas 2 balas. Então tá aí uma arma, né, que está sendo desenvolvida pela Epic Games, que pode ser lançada no futuro do jogo. Eu não acho, né, que vai ser lançada nessa temporada, já que não foi vazada a imagem da arma, e pelo jeito, né, ela está sendo desenvolvida faz um certo tempo, somente na última atualização, Mastiffa 14.20, ela foi um pouco mais atualizada, vou dizer assim, dentro dos arquivos do jogo. De qualquer forma, é um vazamento bem bacana para ser comentado aqui no canal, então se você gosta bastante da minigun ou do lançador de granadas, pelo jeito, vai ser lançada uma arma que é uma mistura dessas duas aí, tá ligado? Então se tiver outras informações do futuro a respeito dessa nova arma, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal, ok? E no começo do vídeo, manos, eu falei para vocês que nessa quinta-feira vai ser liberado a skin do Wolverine, porque vai começar a sexta semana dessa temporada. Só que outro detalhe muito importante, é que na quinta-feira é dia 1º de outubro, ou seja, já vai começar o mês de outubro desse ano, e todo mundo sabe, né, que em outubro acontece, então, o evento de Halloween dentro do Fortnite. Claro, né, que o evento vai começar mais para o final, né, do mês de outubro, mesmo assim, se você gosta bastante de algumas skins de Halloween do Fortnite, fique ligado, a partir de quinta-feira, algumas skins, né, já podem voltar na loja, ok? E por fim, gurizada, o último assunto que eu separei aqui, é sobre um bug que o pessoal está reclamando na picareta esmagadoras do Hulk. Se você notou, né, um bug de animação nessa picareta, não fique preocupado, ele vai ser corrigido muito em breve. Olhem só o que a Epic Games comentou no Twitter. E estamos cientes de um bug que faz com que as animações da picareta esmagadoras do Hulk serem menos incríveis. Estamos trabalhando para resolver esse problema em uma atualização futura. Então, se você tem essa picareta na conta e você notou esse bug, né, fique ligado que na próxima atualização isso vai ser solucionado, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha aí da possibilidade de ser lançado no futuro uma nova arma, né, que é a mistura de uma minigun com um lançador de granadas, como eu mostrei aqui nesse vídeo. A arma ainda está sendo desenvolvida pela Epic Games e quem sabe, né, vai ser lançada muito em breve. Por isso, deixe nos comentários o que você achou desse vazamento. E se você gostou do vídeo, anos, deixe o likezinho maroto, porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos, que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais, para todo mundo ficar ligado que nessa quinta-feira, daqui a dois dias, vai ser liberado o sexto desafio do Wolverine. E completando ele, finalmente, você libera então na sua conta a própria skin do Wolverine. E para todo mundo ficar ligado também que, quem sabe, até o final dessa temporada, outros personagens da Marvel podem ser lançados no Fortnite também. Então é isso, manos, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se e eu fui!